Um homem procurado pelas autoridades foi preso em Boa Esperança, no sul de Minas. De acordo com a Polícia Civil, suspeito em 49 anos, ele é especialista em usar documentos falsos. Por isso, ele tinha conseguido enganar os policiais. O homem estaria envolvido num sequestro e é suspeito de planejar um assalto. Os crimes foram em outras cidades do estado, mas ele se escondeu na cidade de Boa Esperança, no sul de Minas, onde levava uma vida normal e usava uma identidade falsa. Após uma investigação, em parceria com policiais de Belo Horizonte, a polícia chegou até o suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional. Vamos ver, balança aí. Segundo a Polícia Civil, o homem de 49 anos é especialista em identidades falsas. Ele, inclusive, se diz um cigano, porque muda de cidade com frequência. Além disso, já usou vários documentos para escapar da prisão. O suspeito foi detido em Boa Esperança, no sul de Minas, após o cumprimento de um mandado de prisão contra ele. A informação é que esse homem era procurado por envolvimento em um sequestro na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce. Foi uma situação em que vários criminosos sequestraram dois homens que tinham vendido um posto de gasolina por cerca de 3 milhões de reais. Os criminosos mantiveram eles em cativeiro por cerca de três dias, exigindo 1 milhão e meio de reais de resgate. Mas, na época, policiais conseguiram localizar o cativeiro, salvar as vítimas em más condições de saúde e alguns dos criminosos conseguiram fugir, dentre os quais esse foi preso hoje em Boa Esperança. O suspeito levava uma vida normal em Boa Esperança, mas sabia que estava sendo procurado pelas autoridades. Ele usava uma identidade com nome, local e data de nascimento falsos. Depois de descobrir que o homem estava na cidade, a polícia passou a acompanhar os passos dele. Tão logo nós tomamos conhecimento de que esse homem poderia estar aqui em Boa Esperança, nós passamos a monitorar e buscar informações com informantes e nós conseguimos identificar um suspeito que poderia estar usando informações falsas, identidade falsa aqui em Boa Esperança. Nós fomos ao encontro desse homem e assim que nós o encontramos, ele já se identificou como o nome do criminoso que atuou em Mantena. Porém, ao ser pedido a identidade dele, ele apresentou a identidade falsa. Por causa da documentação falsa, ele também recebeu voz de prisão em flagrante. Então, ele recebeu voz de prisão, primeiro, em virtude de uma análise de prisão preventiva que existia contra ele e, em segundo lugar, por ter usado um documento falso junto da equipe policial. Durante a apuração do caso, a polícia descobriu que o suspeito já havia sido preso há algum tempo. porque teria ajudado a planejar um roubo no sul de Minas. Esse homem tinha sido preso há algum tempo na cidade de Coqueiral em uma situação em que ele e outros comparsas foram abordados por policiais militares em Coqueiral. Eles estavam com várias armas de fogo e tudo indicava que eles fossem praticar um roubo, mas não chegaram a praticar. Então, na época, eles foram presos em virtude da posse e do porte ilegal de arma de fogo. Até pouco tempo, a polícia não tinha conhecimento que o envolvido no sequestro em Mantena se tratava da mesma pessoa presa por planejar o assalto em Coqueiral. Nós, até então, não sabíamos que ele era um dos envolvidos nesse crime de Mantena, porque, na época, ele também apresentou um documento falso. Mas, agora, nós temos vários elementos de prova de convicção que indicam que esse mesmo criminoso tenha se valido de vários documentos, diferentes documentos, e vários prontuários e diferentes prontuários. O suspeito já foi encaminhado ao sistema prisional. A partir disso, nós faremos a identificação criminal dele e ele responderá por vários crimes que ele tem cometido, cada hora com um documento diferente. Censinho ali, ô, me chamem aqui, pede produção, hein? Dá pra pôr a foto de novo dele lá, a mamãe que tá preso? Olha lá, aí eu falo pra você, é esse camisa verde aí, né? Você passa na rua, ele tá com um nome diferente? Olha, quem vai falar que um homico michuruca desse aí é bandido? Ah, tipo assim, se você molar, eu fico a mão pro pé da orelha dele, dói palito, agora, não, não, você olha o hominho, você viu? Ele tá ali, o gemadinho, mas, nossa, é bandido, é perigoso. Suspeito de sequestro, planejar roubo, assalto, o cara é brabo. Daqui a tamanhozinha, você vai falar assim, nossa, é que o miquinho vai me xeruquim, você vai, tá logo, o sacolinho de mercado tá mais forte que ele, olha lá. Nossa, ô pai, hein, meu Deus do céu.